100 metros de pedra em masculino número 1 100 metros de pedra em masculino número 2 O ferido liberado é seu arco de geral Ainda nessa prova Hino 1, da Clio do Dom Bosco Hino 2, do Maria Santa Maria, do Tom Roeste Hino 23, do Cristian Clovelha, do Rádio Lube Hino 4, do Vitor do Bastos, do Dom Bosco Hino 5, do Luiz Clio do Colo Crião no Rio Rosa, do Rádio Lube Hino 2, do Vitor do Asters, do Dome Dost Hino 7, do McHombos, do Tom Roeste Ele tá batirando! Tá indo bem, Caio! Ele tá batirando, ele não dá mais, mas acho que o Caio fica na cadeira e fica indo mais jogar! Aguarde, aguarde amor! Vai Luiz! Vai Luiz! Agora Luiz, agora Maninho! Agora Maninho! Vai lá Maninho! Vai Maninho! Vai Maninho! Vai Luiz! Vai Luiz! Tá bom, ele pegou uma pratinha aí ó! Tô pra chegar! Vai Luiz! Vai Luiz! Vai Luiz! Vá Luiz! Vá Luiz! Vá Luiz! Aê, junta aí pra fazer uma foto depois! Junta aí! Aê! Vá Luiz! Tchau! Tchau!